A Graça e a Paz, meus amados irmãos, estamos aqui iniciando mais uma semana. É um prazer estar falando com vocês mais uma vez. E hoje temos uma mensagem de Deus da parte do Senhor, na verdade hoje e amanhã. Hoje a gente vai começar aqui falando no Salmo 146 e amanhã a gente vai continuar este belíssimo Salmo. Hoje vamos falar do Salmo 146, versículos de 1 a 4. Então eu peço que você abra a palavra de Deus para meditarmos juntos na sua palavra. Salmo 146, versículos de 1 a 4. Deixa eu pegar aqui a versão revista atualizada, porque eu estava em outra versão aqui. Salmo 146, versículo 1. Essa é a mensagem do Senhor para hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos ricamente pela leitura da tua palavra. Nos abençoa, ilumina as nossas vidas. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Irmãos, mais uma semana na presença de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o louvor que é dedicado aqui nesse Salmo 146. Na verdade, todos os salmos finais de toda a coletânea maravilhosa de salmos, eles são salmos de adoração. Você pode perceber que esses últimos salmos, eles começam e terminam com a palavra Aleluia. Porque eles têm a finalidade de adorar ao Senhor. Todo ele termina ou começa, ou termina e começa com Aleluia. Aqui nesse Salmo, por exemplo, já começa com Aleluia. E ele vai motivar a si mesmo antes de motivar o leitor. Antes de motivar os outros, ele vai motivar a si mesmo. Ele vai declarar a sua adoração ao Senhor quando ele diz, Louva a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Antes de eu motivar alguém para qualquer outra coisa, eu preciso estar motivados. Muitas vezes, eu sou professor e você também deve saber disso, para nós termos uma aula boa, para a gente dar uma aula boa, a gente precisa estar motivado, a gente precisa estar animado. Porque às vezes, quando nós estamos desanimados, os alunos percebem isso. Olha, o professor hoje não estava tão animado, ele não estava. Isso às vezes passa para o aluno. Não, ele vai dizer ali, vamos louvar, vamos confiar no Senhor. Vamos louvar ao Senhor, não só apenas no culto. Louvar ao Senhor, não só apenas nos momentos de louvor, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa devocional. Vamos louvar ao Senhor, até faltar o último fôlego da nossa vida. Eu vou louvar ao Senhor, até eu parar de viver. Então, essa é a declaração aqui, maravilhosa, que o salmista está mostrando, eu estou motivado, eu quero adorar ao Senhor, eu quero louvar ao Senhor, até o meu último fôlego de vida. E esse salmo, meus irmãos, ele fala muito sobre a relação da pessoa com a autoridade. Muitas vezes, as pessoas, elas não estão satisfeitas com um determinado governo, ou com alguma coisa, e ela diz assim, Poxa, vem muito a nostalgia. A nostalgia é algo que está contagiando a população como um todo. Naquela época, era muito melhor. Na época daquele governante, era muito melhor. Vamos voltar, vamos voltar à época dos tucanos. Aí tem gente que diz, não, vamos voltar à época da ditadura. Era muito melhor. Vamos voltar à época do Império. Ah, quando o Brasil, ali, quando tinha príncipe, quando tinha rei, era muito melhor. Pensando nisso, vamos entregar o Brasil a Portugal de novo. Tem gente que até pensa nisso. Eu acho que a única vantagem disso seria ter Neymar e Cristiano Ronaldo numa única seleção. Mas, brincadeiras à parte, essa é uma nostalgia que as pessoas têm. Ah, se fosse antigamente, era muito melhor. E, muitas vezes, a gente fica olhando para o antigamente, a gente fica olhando para o passado e esquece de construir o presente. E esquece de projetar um bom futuro. Um bom futuro para os nossos filhos. Um bom futuro para os nossos netos. Olha o que ele diz no versículo 3. Veja como isso é profundo. Poxa, será que ele está dizendo para não confiar em autoridades? Aqui, não confiei em príncipes não é porque ele é contra a monarquia. Olha, fique no presidente. Não confie no príncipe. Não confie no rei. Não. Não tem nada a ver. Aqui, o príncipe é traduzido como aquele que tem autoridade. Não confie na autoridade. Mas, será que aqui é não confiar? Ah, quando eu voto em alguém, afinal, eu estou confiando naquela pessoa. Eu confio no governo daquela pessoa. Será que não é para eu confiar? Será que não é para eu acreditar que aquela pessoa vai realizar aquela promessa? Ou cobrar que ela realize a promessa? Aqui, ele não está falando sobre isso. Confiar aqui é não depositar a sua esperança em nenhuma autoridade. Em nenhuma autoridade. Essa é a verdade. A polarização, hoje, está muito grande. Ou você concorda comigo, ou você é meu inimigo. Eu não respeito mais a opinião que é diferente da minha. E nós, cristãos, não podemos nos comportar assim. Nós temos que ouvir a opinião do outro. Nós temos que sentir a dor do outro. Nós temos que ter compaixão pelo outro. Então, muitas vezes, você não concorda com aquela autoridade que eu sigo, ou se aquela pessoa estiver no poder, o mundo vai acabar. Como se eu não confiasse na maior autoridade. Esta, sim, ela rege o país. Ela rege o planeta. Então, não confie nas autoridades. Não deposite a esperança da sua vida em autoridades. Nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Nenhuma autoridade pode nos salvar. Por mais valiosa que seja a nossa vida, nós não podemos dar a nossa vida para salvar ninguém do inferno. Repare que o bem mais valioso que alguém pode nos tirar, que o mundo pode nos tirar, é a nossa vida. E por mais valiosa que ela seja, nós não podemos dar a ela para salvar ninguém do inferno. Por quê? Porque nós não somos o cordeiro perfeito. Nós não somos Cristo. Nós pecamos. Nós precisamos de um salvador. Então, repare que o bem mais valioso que você tem, por mais valioso que ele seja, e Jesus sabe que é valioso porque Jesus morreu por você. Você não pode usá-lo para salvar. Nenhuma autoridade pode lhe salvar do inferno, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Então, nenhuma autoridade é digna de adoração, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Quem são eles? Olhe o versículo 4. Saí-lhes o Espírito. E eles tornam-se ao pó. No mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Eles são humanos como você. Por mais que eles tenham privilégio, por mais que eles tenham foro privilegiado, privilégios que a gente talvez nunca tenha na vida, por mais que eles sejam isso, eles não são deuses. Muitas vezes a gente trata alguns tipos de autoridade como deuses. Eles não são deuses. Eles são humanos como você. As ideias que eles têm vão perecer um dia quando eles morrerem. Portanto, não deposite a sua esperança em nenhuma autoridade. Eu falo isso, irmãos, porque tem brasileiros cristãos que eles acham que se uma pessoa estiver no poder, essa pessoa cristã aqui, nada contra cristão no poder. Eu acho que cristão tem que estar na política. Temos que votar em teólogos no poder, porque esses sim, eles governam. Eles podem governar. Uma pessoa que fez teologia, depois ela fez ciências políticas. Isso é muito bom, isso é muito interessante, isso é muito proveitoso para a política. Então, nada contra cristão no poder. Mas você achar que um cristão no poder, ele vai converter o país e o Brasil vai se tornar a igreja brasileira, porque aquela pessoa está no poder, estamos muito enganados. Muito enganados. Por quê? Porque o reino dos céus não é aqui. O reino dos céus é nos céus. Não está aqui no país. Então, nós não podemos achar que fulano ou cicrano é a salvação da humanidade. A salvação da humanidade é Cristo. Nós devemos depositar a nossa esperança na maior autoridade de todos os tempos, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos continuar. Ele agora vai dar a solução do problema. A partir do versículo 5, ele nos dá a solução do problema. Em quem devemos confiar? Nós sabemos que é em Deus. Mas por quê? Vamos ver amanhã. Amanhã a gente continua esse maravilhoso salmo, o salmo 146. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos ricamente por esse momento, por essa oportunidade. Nos abençoa ao longo da semana, no nosso trabalho. Senhor, tem misericórdia de nós, na nossa família, em todos os ambientes da nossa vida. Esteja conosco, nos guia em cada decisão. E nos ensina, Senhor, porque não somos capazes por nós mesmos. Nos ensina a depositarmos a esperança em Ti. Só em Ti. É isso que nós te pedimos e agradecemos. Em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Amém.